da pessoa com deficiência da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e a votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos parlamentares, convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza, promovidos por esta Casa, que evitem o uso de materiais e a realização de pronunciamentos que abordem os temas eleitorais e caracterizem pedidos de votos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a atuação do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional no tratamento dos transtornos do neurodesenvolvimento e das doenças raras. Então, estão presentes os seguintes convidados, que convido para tomarem assento à mesa. Já temos aqui ao nosso lado a Aline de Castro, e já aqui bem posicionada, vamos começar então com a Tainá Renata de Castro Vasconcelhos, fisioterapeuta. Por favor, convido para sentar à mesa. A Thelma Renata de Castro. Anderson Luiz Coelho, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia. Crefito. Mariana Emanuele Araújo de Oliveira, terapeuta ocupacional. Luciana Cristina dos Santos Silva, professora da faculdade da UFMG, médica do Hospital das Clínicas da UFMG. Talita Carla Flores Cruz, fisioterapeuta, doutora em Neurociências. E já ao nosso lado, também merece uma salva de palmas, a Aline Castro, cientista e especialista em políticas públicas. Na qualidade de presidente da comissão, eu faço as minhas considerações iniciais. Primeiro, parabenizando o nosso deputado e amigo grego da Fundação. Deputado voltado muito para esse tema de deficiência das pessoas com deficiência, pessoa muito preparada, que realmente marca uma audiência, foi o mentor dessa audiência, uma audiência muito importante, porque trata de um assunto fundamental. Nós temos no Brasil 19 milhões de deficientes. E hoje nós vamos tratar especialmente de doenças raras. É o trabalho do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional na melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, de doenças raras. Realmente são doenças que exigem um trabalho muito profícuo, porque são doenças, vamos dizer assim, de alta complexidade em termos de deformidade. O fisioterapeuta, todo mundo sabe, eu como médico há muitos anos, o ortopedista, tenho um relacionamento muito próximo dos fisioterapeutas em geral. E nós, geralmente, o fisioterapeuta trabalha a parte motora. São os movimentos das pessoas. Ou que nasce com a deformidade congênita, uma rigidez qualquer, com a doença neuropsíquica, ou por um fato de ter sido imobilizada. Então, precisa que se volte um movimento que faça bastante o trabalho motor no corpo humano. Isso é fundamental. E já o terapeuta ocupacional, eu acredito que trabalha a parte neuropsíquica, tanto a parte psíquica como a parte motora. Eu acho fundamental porque o terapeuta ocupacional vai ensinar as pessoas a fazer atividades fundamentais para melhorar a qualidade de vida e para viverem independentemente. Por exemplo, além de fazer com que a pessoa volte a ter os movimentos, são movimentos de coordenação motora. Por exemplo, pegar uma caneta e escrever, pegar uma colher para comer com a sua própria mão, digitar a tela de um computador, um teclado do computador, manusear bem o celular, isso aí dá uma qualidade de vida muito importante para a pessoa e a pessoa consegue, para nós, é uma evolução mínima, mas faz uma grande diferença. Uma pessoa com doença rara, pegar a sua colher, conseguir comer com a sua mão, pegar a sua caneta, conseguir escrever, conseguir digitar o celular, já é um grande avanço. Então, nós temos que pensar dessa forma para melhorar a vida dessas pessoas. E as doenças raras, como nós dissemos, são deformidades de alta complexidade, precisa ter uma atenção. E eu costumo dizer que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional exercem, às vezes, como se fosse o trabalho de uma equipe, equipe multidisciplinar, porque o terapeuta ocupacional trabalha a parte psíquica, a parte motora, a coordenação motora, e trabalha concomitantemente, às vezes ajuda até na parte da fala, no caso aí, fazendo o papel de outros profissionais, contribuindo com os outros profissionais. Então, eu acho, quero parabenizar os profissionais da área que estão aqui, e quero passar a palavra e a presidência para o nosso grande deputado, grande colega, grego da Fundação, mesmo porque, deputado grego, quero pedir desculpas, eu tinha uma agenda já anteriormente marcada, eu vou ter que me ausentar, mas, se Deus quiser, eu volto ainda a tempo de assistir o final da reunião. Então, com o deputado grego, com a palavra. Muito obrigado. Obrigado. Um minutinho, faltou uma convidada. A Alda Andrade, por favor, que tome assento aqui na mesa. Desculpe pela nossa falha aqui. Obrigado. Eu queria, grego, antes de sair, queria dizer o seguinte a todos que estão presentes. Nós fizemos, em uma outra audiência pública, resolvemos fazer uma revistinha, uma apostila. Essa apostila fala aqui dos direitos pouco conhecidos das pessoas com deficiências. Então, eu gostaria, deixei aqui um pacote, se precisar, nós trazeremos mais. Então, todas as leis que ajudam, que contribuem com as pessoas com deficiência. Por exemplo, eu vou ler algumas. Permanecer com cão-guia em locais diversos. Aqui explica como é a lei. Ter tradução em libras. É lei. Não ter limite de idade em programa de aprendizagem. Quarta lei. Ter direito a jornada de trabalho especial. Jornada especial de trabalho. Isenção de impostos na compra de automóveis. Isenção na declaração do imposto de renda. Benefício de prestação continuada, BPC. Condição especial para se aposentar. Aqui fala das condições. Passe livre para o transporte intermunicipal. Desconto na passagem aérea para acompanhante. E entre outros. Então, vocês, essa apostilinha estará aqui. Muitas vezes, a mãe do deficiente não sabe dos direitos que ele tem. Por isso, ela não cobra do governo. Nós temos, inclusive, um direito importante, que com relação à empregabilidade, a taxa de empregabilidade na administração pública e privada existe. Hoje em dia, nós estamos em 60%. Precisaríamos de complementar essa taxa. Muitas mães não... Uma observação então importante. Muitas mães não querem que seus filhos trabalhem registrados. Porque pedem direito ao LOAS, ao BPC. São R$ 600. Não dá para viver. Se puder evoluir e, inclusive, conseguir um emprego, que tem direito aos rendimentos, ao fundo de garantia, 10% e outros direitos. Seria interessante. Nós estamos querendo protocolar um projeto de lei para o governo federal para que quem arruma um trabalho perde direito ao LOAS, está registrado. Quando perder o trabalho, que volta a ter direito ao LOAS. A mãe tem medo de perder o LOAS, não deixa o filho trabalhar. Então, isso é uma coisa que nós precisamos mudar. Estamos trabalhando aqui e vamos melhorar muita coisa. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, deputado doutor Maurício. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar todos os membros desta magna mesa. Temos ainda um convidado para convidar? Já foi? Ótimo. Não, não, eu vou ficar nessa mesa mesmo. Vou deixar, por enquanto, a cadeira da presidência, por favor, disponível para a nossa convidada aqui. Eu, antes de dar sequência à nossa audiência pública, eu vou atender o pedido do Anderson Coelho, que é o presidente do Crefito, que, em função de um compromisso agora que ele tem em uma universidade, ele pediu para nós quebrarmos o protocolo. E, como eu quero que vocês se sintam em casa, e em casa nós não temos protocolo, nós fazemos o que é necessário e o que é preciso. Então, Anderson, eu vou passar a palavra para você. E, desde já, quero dizer que, para esta casa, para mim, particularmente, é uma alegria e uma honra saber que, mesmo com este compromisso, você se prontificou a vir, porque aqui não é questão de quantidade de tempo de presença, mas é a qualidade da presença que enriquece a nossa audiência. Então, desde já, meu muito obrigado, eu passo a palavra para você. Boa tarde, deputado grego da Fundação, demais colegas que compõem a mesa, futuros colegas que estão presentes, os colegas professores e fisioterapeutas que aqui estão, eu vi aí uma sumidade da Neuro, professora Cláudia Monteiro, professor Leonardo Augusto, Juliana Schofield, é isso? Ana Carolina, enfim, temos alguns colegas aqui que eu fui reconhecendo, e aí é interessante essa plateia qualificada. Bom, primeiro, parabenizado pela iniciativa da audiência, a gente já vem conversando há muito tempo sobre essas necessidades, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional tem acompanhado muito de perto a questão da evolução epidemiológica, o aumento do número dos diagnósticos de transtorno de neurodesenvolvimento, principalmente, a gente nem se fala precoce, mas sim em tempo de oferecer oportunidades de desenvolvimento no momento adequado, nós temos colegas fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais da área que vão falar tecnicamente sobre o fazer dessas profissões, a nossa preocupação com as políticas públicas, que nem sempre falam da saúde multiprofissional, o senhor, como sempre veio de Fundação Varela, que tem aí o serviço de saúde, e entende da necessidade da equipe, pese não ser profissional da área de saúde em termos de atuação, mas foi um excelente gestor de serviços de saúde na sua carreira antes de ser parlamentar. E aí, enquanto presidente de um órgão que está com as duas profissões, que tem um papel imprescindível para desenvolver essas habilidades, nos transtornos do neurodesenvolvimento, primeiramente, a gente vê pouquíssimo se falar do papel e da importância do fisioterapeuta, nesse caso, a gente vem conversando com a Assembleia, com o governo, com o MEC, o número insuficiente de cursos de graduação de qualidade na área da terapia ocupacional, para aumentar o número de ofertas, e as doenças raras, nós, profissionais de saúde, temos a estranha mania, se posso dizer assim, parafrasia na música, de sermos muito positivistas quando a gente busca estudos. E, para a gente, o que é comum, é aquilo que é estatisticamente frequente, as doenças raras, muitas vezes, a gente não consegue ter um N muito grande para fazer um estudo em publicação em grandes revistas, e, com isso, a gente pretere esta parcela populacional das pessoas que têm doença rara, porque os estudos de casos são, às vezes, muito focais, mas eles são importantíssimos para que a gente tenha uma linha de cuidado, uma trajetória de cuidado estudada, pesquisada, para ter segurança e qualidade assistencial. Então, a gente já tem, hoje, avanços muito grandes, tanto na terapia quanto na terapia ocupacional, em vários métodos, recursos, abordagens, para oferecer para esta população uma oportunidade. A gente tem falado, nós falamos do transtorno de desenvolvimento, e a gente pensa no diagnóstico em tempo, mas também, até quando o doutor Maurício coloca na questão do trabalho, a gente vê uma necessidade muito grande de nós termos políticas públicas que garantam, também no adulto, que é diagnosticado tardiamente, muitas pessoas não laudadas e sendo diagnosticadas tardiamente, mas acessibilidade nesses cursos, uma educação inclusiva de qualidade, principalmente para a formação profissionalizante dessas pessoas. E uma preocupação. Ontem eu estava conversando com a assessoria em uma viagem que a gente fez, e, assim, o quão é estranho nós percebemos que, em outras instituições que falam de saúde, falam de acessibilidade, falam de inclusão, não têm as suas próprias ferramentas acessíveis. Por exemplo, no Crefito, a gente tem, hoje, um site totalmente acessível. Se você põe uma que é TDAH, tem uma formatação, se você tem dislexia, tem outra formatação, se você é surdo, se você... Então, você tem ferramentas de acessibilidade para realmente garantir a maior independência dessa pessoa, autonomia e independência. Não basta a gente dar só autonomia, se ela não tiver independência, e nós temos que começar a ter isso de forma normalizada. Então, agradeço, principalmente, minha fala não é técnica, é para agradecer que a fisioterapia, a terapia ocupacional, mais uma vez, esteja sendo pauta dessa comissão. É uma comissão que eu prezo muito, já fui diretor do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e no Estado, e sei, tantas lutas que nós travamos, desde uma carteira da pessoa com TEA, desde a CEPTEA, até mesmo a garantia de laudo multiprofissional para acesso a benefícios. Então, que a gente realmente tenha um olhar para a saúde integral, esse momento em 2024, que é o ano eleitoral dos municípios, que é onde a gente vive, mais uma vez a gente vê parlamentares, os candidatos ao Executivo, propondo acesso a médico, a especialidades médicas, a transporte, ao hospital, a remédio. Então, nós estamos, mais uma vez, vendo programas de governo baseados na doença da população, no adoecimento da população, e poucas estratégias de encurtar a trajetória deles nas linhas de cuidados, com uma equipe multiprofissional, com acesso à demanda espontânea nos profissionais da equipe, garantindo não só autonomia, mais oportunidade de desenvolvimento dessas pessoas que precisam. Como o senhor falou, vou dar aula, peço licença, volto ainda com vocês aqui na audiência, mas desejo sucesso e agradeço. Ele merece palmas? Parabéns. Eu quero, antes de mais nada, Anderson, institucionalmente me dirigir ao Crefito e dizer que eu sou um admirador do seu trabalho, eu acompanho o Crefito antes da sua gestão e ao longo do que você vem fazendo para essa classe, para essas categorias que o Crefito representa. Então, quero parabenizar, quero dizer que vocês estão no caminho certo, tenho certeza que muitos aqui estão pela primeira vez na Assembleia. E é bom que vocês saibam que a Assembleia é a casa de vocês, é que nós, deputados, somos porta-vozes. Na verdade, o nosso papel maior é fazer reverberar a necessidade de vocês, o pensamento de vocês, quais são os desafios que vocês, enquanto profissionais, enfrentam no dia a dia. E o Crefito é esse representante legal, é o conselho de vocês. Então, que vocês possam fazer desta casa da Assembleia Legislativa, a casa do cidadão mineiro e mineira, e essa casa que é porta-voz. Contem, eu tenho certeza, e acompanho o trabalho do Crefito aqui, nesta casa, é uma entidade, um conselho muito atuante. Então, parabéns, obrigado pela presença. Eu falo em nome da presidência desta casa, dizendo, quero que vocês se sintam muito acolhidos, e tenham certeza, essa casa, enquanto Assembleia, ela é muito sensível a todas as necessidades. Nós aqui não temos o poder, e nem uma varinha mágica, de mudar tudo num passe de mágica. Mas nós temos aqui muita garra, muita vontade, muita energia, e vocês, quando trazem isso para dentro da Assembleia, isso nos anima, isso nos enche de certeza de que, através desta casa, com vocês, nós podemos alcançar as mudanças que são necessárias no dia a dia do exercício da profissão. Então, Anderson, obrigado, boa aula, e espero que você consiga voltar. De maneira bem resumida, eu quero me apresentar agora para vocês. Eu tenho esse apelido, sou conhecido como grego da fundação, grego por causa da minha descendência, sou filho de imigrante grego e filho de uma mineira da Zona da Mata, da cidade de Muriaé. É da fundação, em função de um trabalho desenvolvido na Fundação Cristiano Varela, o Hospital do Câncer de Muriaé, hoje a nossa instituição, ela é referência para mais de 200 municípios do Estado de Minas Gerais. Qualquer pessoa com diagnóstico oncológico num desses mais de 200 municípios, eles são automaticamente direcionados para a nossa instituição. A nossa instituição, no ano que vem, completará 30 anos de serviços prestados a um raio de atuação de mais de 3 milhões de mineiros. É a área que a gente atua. Nosso hospital é SUS, temos muito orgulho do trabalho que fazemos na Fundação Cristiano Varela e lá o trabalho de vocês, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, é de extrema importância para os nossos pacientes. Além desse trabalho na Fundação, eu, como deputado, ligado à área da saúde e hoje vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, se dá pelo fato de eu também ser pai de um jovem hoje com 15 anos, com síndrome de Dow, que tem também as suas peculiaridades, as suas necessidades e esse convívio com ele desde a gestação, porque nós descobrimos que nosso filho teria um cromossoma a mais já na gestação. Então, desde então, ele vem me ensinando muita coisa e eu procuro, no meu dia a dia aqui na Assembleia, trazer a minha experiência enquanto pai para esses debates, porque eu vivencio isso no meu dia a dia. Eu aprendo com ele, mas eu vejo como esse cuidado multidisciplinar que nós, enquanto família, oferecemos para o Dimitrios vem fazendo a diferença na vida e no desenvolvimento do potencial que ele tem. E está muito claro, é esse trabalho multidisciplinar que vem desabrochando todo o potencial do Dimitrios. Então, eu venho também, eu aprendo muito com vocês, eu tenho certeza que eu sairei desta audiência muito maior do que eu entrei aqui, porque vocês vão trazer informações, trocas de experiências que vão me ajudar. E o que eu puder também, ao longo da audiência, contribuir com a minha experiência prática, ela não é teórica, eu não sou da profissão, a minha prática é a vivência do dia a dia. Eu também tenho certeza que vocês vão ouvir experiências que eu vivencio, positivas, aprovadas, e que podem ser replicadas e utilizadas também por outras famílias. Então, muito bem-vindos. Quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos, da Thelma, que está aqui representando o nosso secretário de Saúde, Fábio Baqueretti. Nós temos aqui também a presença da Mariana Emanuele, terapeuta ocupacional, que vem representando o Leonardo Contijo do Instituto Manudal. Nós temos também a presença da Alida, Fernanda, que está aqui representando na ausência do Anderson Crefito. Nós temos a doutora Luciana Cristina, da Faculdade de Medicina da UFMG, Nós temos também a Thalita Carla, doutora em Neurociências. Temos a Aline Castro, especialista em Políticas Públicas. Então, é uma mesa que tem muito a contribuir. Eu vejo que nós temos aqui uma parcela muito significativa e peço licença e autorização para cumprimentar. E aí eu vou pedir uma salva de palmas de todos para os representantes da UNA Betim, do oitavo e nono período. Muito obrigado pela presença. Uma salva de palmas. Temos também alunos e representantes do curso de Ciências Médicas que estão e do décimo período. Uma salva de palmas. Temos aqui representantes da UNA Aimoréz, UNA Cristiano Machado e UNA Linha Verde do oitavo período. Uma salva de palmas. Temos também representantes da Thelma João Paulo II aqui presentes. Uma salva de palmas. Representantes do nono período da Ayanguera. Uma salva de palmas. Representantes do segundo período da UFMG e da PUC aqui presentes. Muito obrigado. Uma salva de palmas. E também temos representantes do Hospital das Clínicas, como já foi dito aqui. Passada a fase, eu vou de maneira muito informal para nós ter um bate-papo, porque aqui não é uma sala de aula, ninguém veio para aprender nada, ninguém também está aqui com a pretensão de ensinar nada, mas é uma troca de experiências. Eu já vou passando a palavra para os nossos componentes da mesa, para que cada um possa trazer a sua contribuição para esta audiência. nós temos o microfone depois aberto para todos vocês que estão participando desta audiência. Vocês fiquem muito à vontade para participar, para dar a contribuição que vocês acharem importante. E não se preocupem, todos vocês, seja qual for a sua contribuição. Ela estará registrada nesta casa e ela vai fazer a nossa audiência ser muito mais rica e muito mais importante. Então, você, de maneira customizada, de maneira individualizada, você faz a nossa audiência ser uma audiência muito, muito, muito importante e única. É importante que vocês saibam disso. Eu vou... Fui informado que, a partir de agora, já vai estar sendo disponibilizado a lista para vocês. Quem quiser se inscrever para depois falar, por gentileza, a lista já estará disponibilizada para vocês. Eu passo, então, inicialmente, a palavra para a Thelma Renata, que representa o doutor Fábio Baqueretti, o nosso secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Meu nome é Thelma. Eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia e respiratória do Hospital Infantil João Paulo II. A Fundação Hospitalar. Vou falar um pouquinho para vocês do nosso serviço. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, seguindo a legislação vigente e portarias de MMS 1531 de 2001 do Ministério da Saúde e 364 de 2001 do Ministério da Saúde e da Secretaria de Assistência à Saúde, implantou em 2002 um programa específico para assistência domiciliar e ambulatorial aos pacientes com doença neuromuscular. O programa Ventilar em dois hospitais da rede. O Hospital Infantil João Paulo II na área Infanto-Juvenil e do Hospital Júlio Kubitschek na área de adultos. Essa portaria disponibilizava pelo SUS o binível para pessoas com distrofias musculares. Em 2003 e 2004, várias reuniões foram realizadas com o Ministério da Saúde para adequação da portaria que regulamentava o programa com o objetivo de contemplar todas as doenças neuromusculares. disponibilizar um ventilador suporte à vida e a máquina de tosse quando indicados. Em outubro de 2007, numa Assembleia Pública em Brasília, a equipe do Ventilar do Hospital Infantil João Paulo II, juntamente com a Abrame, a Associação Brasileira de Atrofia Muscular Espinal, a Sessão de Minas Gerais, solicitou a adequação da portaria. Em julho de 2008, as portarias de MMS 3070 de 2008 do Ministério da Saúde e 370 de 2008 da Secretaria de Assistência à Saúde, aumenta a disponibilização do binífio para todas as doenças neuromusculares. Em 3 de dezembro de 2019, o Hospital Infantil João Paulo II foi credenciado como o primeiro centro de referência em doenças raras do Estado de Minas Gerais. O reconhecimento se deu pela portaria 199 de 30 de janeiro de 2014 do Ministério de Saúde, que instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no âmbito do SUS e instituiu incentivos financeiros de custeio. Atualmente, o Programa Ventilar conta com 309 pacientes ambulatoriais, sendo deles 178 pacientes não ventilados e 131 pacientes ventilados. Em média, são realizados 20 atendimentos ambulatoriais por semana. Os atendimentos fisioterapêuticos são realizados conforme o quadro clínico do paciente, na frequência trimestral, semestral, anual ou conforme a necessidade clínica. Disponibilizamos de 30 horas semanais de atendimento fisioterapêutico ambulatorial. Realizamos também avaliação de escalas motoras de um total de 34 pacientes, sendo 10 pacientes em uso de nucinersena, 13 pacientes que receberam zoolgensma e 11 pacientes em uso de risgiplan. Foram realizadas 68 avaliações de escalas motoras do período de julho de 2023 a junho de 2024, com uma média de 6 avaliações por mês. Além disso, também temos o ambulatório de pacientes com mucopolisacaridose e fibrose cística. Foram realizados do período de julho de 2023 a junho de 2024, 252 atendimentos de pacientes com mucopolisacaridose, 439 consultas para acompanhamento de pacientes com fibrose cística com capacidade vital menor do que 50%, 820 consultas de monitoramento de pacientes com fibrose cística e 75 testes de... Telma, eu desde já agradeço a sua participação. Você trouxe dados importantes do trabalho e da evolução que vem acontecendo ao longo dos anos no que diz respeito a políticas públicas. Tenho certeza que nós temos muito a avançar ainda. Já avançamos. Precisamos reconhecer que avançamos. Mas ainda temos muito a avançar. E eu tenho certeza que vocês que são hoje universitários, vocês profissionais da área, ao longo dessa audiência, certamente trarão algumas demandas que nós precisamos avançar para esse atendimento permanente, que vai além do atendimento dos pais e da família, e que pertencem à área dos profissionais multidisciplinares para a melhoria da vida, da qualidade de vida das pessoas. Então, eu te agradeço muito, você trouxe informações muito importantes. Eu agora passo a palavra para a Mariana Emanuele, que é coordenadora da equipe de intervenção lá do Instituto Manudal. Obrigado pela presença e leve meu abraço para o amigo Leonardo Contijo. Com certeza. Boa tarde a todos. Meu nome é Mariana, eu sou terapeuta ocupacional há 14 anos de prática clínica, o meu percurso passou por instituições privadas, SUS, atualmente estou no terceiro setor, e durante esse percurso eu pude acompanhar um processo de transformação para o olhar para a terapia ocupacional em um sentido muito positivo. Minha formação sempre foi no campo infantil da neuropediatria, mais especificamente na primeira infância. Atualmente, eu coordeno a equipe multidisciplinar do Instituto Manudal. O Instituto é uma organização da sociedade civil que trabalha com o desenvolvimento de pessoas com síndrome de Down e deficiência intelectual durante todo o seu ciclo de vida, desde a gestação, quando é descoberta a síndrome de Down e a gestação, desde o nascimento até o processo do envelhecimento. Eu vou me ater mais na atuação do terapeuta ocupacional. Eu tenho uma apresentação, eu consigo vê-la? Olá? Perfeito. Obrigada. Então, eu vou me ater mais na atuação do terapeuta ocupacional e gostaria de abrir com algumas premissas e alguns conceitos fundamentais. O primeiro deles é o conceito de neurodiversidade. A neurodiversidade, elas não lembram, ela nos fala do diverso, lembra que cada ser humano é único, é singular em seu desenvolvimento e um dos nossos lemas é que ser diferente também é normal. Precisamos lembrar ainda que os distúrbios do neurodiversenvolvimento são questões neurológicas que podem ser adquiridas ou não, têm influência de fatores externos ou não e que interferem na aquisição, retenção ou aplicação das habilidades. Então, elas podem envolver as disfunções de atenção, de memória, de percepção, de linguagem, da solução dos problemas ou da interação social. No DSM-5, muitos dos critérios diagnósticos dos transtornos do neurodesenvolvimento, eles estão relacionados ao desempenho ocupacional, que é a capacidade de realizar as tarefas que possibilitam a execução dos nossos papéis ocupacionais e sociais de maneira satisfatória e apropriada para o seu estágio de desenvolvimento. Portanto, é preciso pensar não só na função, mas na funcionalidade da pessoa com deficiência ou com transtorno do neurodesenvolvimento. Porque desenvolver a função, por exemplo, abrir e fechar as mãos é a função, isso até vai trazer autonomia de escolhas, mas não vai dar a independência para desempenhar, por exemplo. Eu não vou ter independência para fazer o meu próprio chá, servir na xícara e tomar. Isso faz parte da funcionalidade. Então, quando falamos do papel do terapeuta ocupacional, é importante a gente pensar no quê e no porquê fazemos as nossas intervenções. Em relação ao conceito da terapia ocupacional, são intervenções sistematizadas e que utilizam das atividades humanas tanto como meio de intervir quanto o seu fim. Em relação à atuação, a teóper passa pelos campos de saúde, educação e da esfera social, com o objetivo primordial de manter e desenvolver as habilidades necessárias para que as pessoas consigam desempenhar os seus papéis enquanto meio social e vida cotidiana, sempre trabalhando para o alcance da autonomia e da independência, em atividades de vida diária, como alimentar-se sozinho, produzir o próprio lanche, vestir-se, tomar banho, o lazer, o trabalho, as habilidades escolares ou qualquer outra atividade cotidiana, mas que tenham real significado, que sejam significativas para aquela pessoa, criança ou família que está sendo atendida. Para exemplificar tudo isso, existem algumas principais técnicas e procedimentos ou recursos do Teó. Hoje, nós temos muitas abordagens, mas aqui mais se encaixa do meu ponto de vista ao modelo da ocupação humana, em que a gente utiliza dessas ocupações significativas e que, ao mesmo tempo, são promotoras do desenvolvimento dessa pessoa. Para exemplificar, em relação às intervenções do terapeuta opossonal, estou trazendo uma case de sucesso, para vocês entenderem um pouco mais, um projeto piloto que nós fizemos em 2021, que começamos para crianças de 3 a 6 anos. Por que 3 a 6 anos? Porque de 0 a 3, nós trabalhamos a intervenção precoce, no desenvolvimento inicial das habilidades, e quando ela chega nesse projeto, que nós chamamos de laboratório de fazer, ele é uma continuidade dessa intervenção, mas em um formato diferenciado. O principal objetivo é oportunizar a experimentação prática e concreta da realização das AVDs. As AVDs são as atividades de vida diária. e também encorajar as famílias quanto à necessidade de deixar que essas crianças experimentem e ao potencial de desenvolver autonomia e independência em suas atividades de vida diária. Fazer a família ver e reforçar que essas crianças podem se desenvolver. Aplicamos inicialmente com a família uma avaliação chamada COPM, que mensura o impacto das nossas intervenções, tendo como finalidade detectar as mudanças da percepção do familiar em como essa criança está desempenhando essa atividade e em relação à satisfação em torno desse desempenho. Então, nós chamamos o laboratório de fazer, o laboratório do fazer, porque realmente é um laboratório em que as crianças têm a oportunidade de experimentar, repetir, errar, fazer o ensaio mesmo, até que o aprendizado se concretize daquela atividade. nós fazemos adaptações das etapas da realização daquela tarefa, dessas atividades do cotidiano, e nós chegamos em alguns resultados. Quais foram? Aumento da participação dessas crianças nas atividades cotidianas da família com o sentimento de pertencimento, ampliamos a participação da rotina da família, melhora do seu desempenho ocupacional e satisfação, que foram mensurados pela COPM, e construção da base de autonomia para uma vida adulta independente. É importante lembrar que todo esse desenvolvimento não acontece sem a dedicação da família. É preciso que nós consigamos pensar em como, enquanto profissionais, em como estamos acessando essa família e nutrindo-se informações acerca do desenvolvimento dessas crianças. E, atualmente, eu trabalho com a prática centrada na família, em que a família é o centro de todas as decisões acerca do desenvolvimento dessas crianças. E aí, nós precisamos, às vezes, nos indagar, enquanto nossa atuação profissional, em relação, será que existe uma escassez de ações e programas de apoio às famílias para que elas realmente sejam nutridas de informações? Qual é o nível de informação e como essas informações estão sendo repassadas? será que nós estamos falando em uma linguagem que a família possa ter um entendimento em relação ao desenvolvimento? Qual é o nível de acesso aos serviços de saúde que essas famílias estão tendo? Como elas acessam? E, mais importante, quando? Será que temos serviços de intervenção e diagnóstico precoce suficientes? Bom, para finalizar, nós precisamos acreditar no potencial das pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento, porque eles podem muito com uma intervenção adequada, integral, de qualidade e, principalmente, em tempo hábil, precoce. E essa visão 360, essa visão integral do ser humano e suas potencialidades é algo que nasce quando um terapeuta ocupacional se forma e realiza as intervenções. Então, sem sombra de dúvidas, o Theo desempenha um papel importantíssimo na construção da autonomia e independência nos transtornos do neurodesenvolvimento. Obrigada. Mariana, obrigado pelas contribuições. E aqui fica claro, mais uma vez, que a intervenção, quando ela é adequada, obrigado, querido, quando ela é adequada e precoce, célere, ela pode fazer a diferença em toda a vida do paciente dali para frente. E eu, como pai do Dmitrius, eu vivencio isso no meu dia a dia, desde, como eu disse, a sua gestação. Todas as intervenções que nós conseguimos fazer de maneira precoce têm contribuído muito. Nós tivemos um caso, vivenciamos, que quase que comprometeu a vida do Dmitrius. Ele, com 75 dias de vida, ele teve uma gastroenterite, precisou ser hospitalizado e internado. e internado, com 75 dias, ele já era um bebê que tinha nascido de maneira precoce, um bebê prematuro, de sete meses, ele ainda nos aprontou uma parada cardiorrespiratória com 75 dias de vida. E foi, assim, um milagre na vida dele, na nossa, termos conseguido recuperar, salvá-lo. Hoje ele tem alguns comprometimentos mais em função dessa parada cardiorrespiratória que ele teve do que mesmo pela síndrome de Down. Mas é um rapaz muito independente, graças a Deus vem evoluindo muito, e eu compartilho com vocês, que são profissionais, tudo isso resultado de muitas vezes intervenção adequada e precoce que nós, enquanto família, podemos proporcionar para ele. Então, Dimitrios é um exemplo vivo de que, quando essa intervenção acontece no momento certo, ela produz um resultado extremamente positivo e satisfatório na vida do paciente. muito obrigado, Mariana, pela sua contribuição. Eu agora vou passar a palavra para a Alida Fernanda, que está representando aqui o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Boa tarde, obrigado pela presença, palavra toda sua. Obrigada, boa tarde, boa tarde a todos. Eu sou a Alida Andrade, eu sou terapeuta ocupacional e atualmente eu estou como diretora tesoureira do Crefito, então eu estou aqui falando em nome do nosso Conselho Regional e aí eu queria dizer para vocês que hoje em Minas Gerais a gente consta com 40 mil profissionais, dentre esses, 38 mil fisioterapeutas e 2.300 terapeutas ocupacionais. O número dos terapeutas ocupacionais é muito reduzido. Mas a gente também tem escassez de fisioterapeutas, a gente tem uma demanda reprimida para o atendimento pediátrico, para o atendimento da intervenção precoce e quando a gente fala em Minas a gente está falando de 853 municípios. Então tem muitos locais que não chegam a atendimento de qualidade das duas profissões e a gente precisa pensar nisso quando a gente fala em políticas públicas, porque ao falarem em colocar uma política vigente, a gente precisa pensar eu consigo levar esse profissional para atender de forma adequada a população? O Conselho, ele tem como principal objetivo defender a sociedade, proteger contra maus profissionais, pensando nisso, a gente faz também muita qualificação dos nossos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para entregar uma assistência de qualidade. E quando a gente pensa em assistência de qualidade, esse número de 2.300 terapeutas ocupacionais é muito irrisório. Então, uma preocupação hoje do nosso Conselho é trazer novos cursos, abertura de cursos presenciais, que são essenciais para a área da saúde. a gente tem combatido a EAD na fisioterapia e na terapia ocupacional e a gente tem enfrentado algumas situações de falsos terapeutas ocupacionais, de pessoas tentando fazer inscrição no Conselho com diplomas falsos e fazendo exercício legal da profissão porque a demanda está crescente. Então, a gente está tentando combater isso a todo tempo. e eu não vou me ater aqui da atuação profissional até porque a Mariana falou brilhantemente da nossa profissão e a gente vai ter também a Thalita que vai falar também da fisioterapia. A Thalita compõe lá junto ao nosso CREFIT uma comissão, ela é doutora em neurociências, então a atuação das duas profissões eu vou deixar para elas. Mas eu queria dizer que para além do diagnóstico, para fisioterapia e para terapia ocupacional, a nossa importância, o nosso objetivo final sempre vai ser a funcionalidade e a participação social. Então, dentro do neurodesenvolvimento, dentro das doenças raras, independente da idade, porque essas crianças vão crescer e as demandas vão continuar na vida adulta e quando elas se tornarem idosas, a gente sempre vai querer que a funcionalidade e a participação social esteja bem desenvolvida com autonomia e independência. Então, a gente trabalha muito bem em conjunto fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Então, para a gente é muito um privilégio estar em uma audiência que enaltece o nosso fazer, que reconhece que são profissões não só da reabilitação, mas da prevenção e que fazem, sim, diferença na vida dessas crianças, dessas pessoas. Então, é isso. Eu queria agradecer, mais uma vez, a gente poder discutir e que o Conselho está à disposição da sociedade e dos profissionais para continuar nessa defesa de entrega do melhor fazer da fisioterapia e da terapia ocupacional. Lilian está me dizendo aqui, se alguém quiser fazer algum questionamento, intervenção, ela está com a responsabilidade de fazer a inscrição de vocês. Álida, mais uma vez, obrigado pela sua colaboração. E, como você mesmo disse, é muito importante a profissão de vocês. Hoje parece que 40 mil profissionais, 38 mil fisioterapeutas, 2,4 mil terapeutas ocupacionais é um número, é grande, mas para dentro do Estado de Minas Gerais, com 853 municípios, uma extensão territorial continental, mais de 21 milhão de cidadãos, é um número, como dito aqui, risório, pequeno. E esta casa vem trabalhando e, em breve, tudo indica que ainda neste semestre, a gente vai conseguir aprovar algo que vem com o intuito de reconhecer a importância mais uma vez da profissão de vocês, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que é, através do projeto de lei número 8, a instituição do dia estadual do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional a ser comemorado anualmente no dia 13 de outubro. é um PL que já está aprovado nas devidas comissões, já pronto para ser apreciado e aprovado em primeiro turno. Então, é importante que vocês saibam que nós, enquanto Assembleia, estamos trabalhando e dando passos concretos no reconhecimento da importância destas atividades. E, independente do projeto ser de minha autoria, é importante dizer que não basta eu apenas ser o autor do projeto. É importante que a Casa como um todo reconheça a importância e avance aprovando essa ideia nas devidas comissões e aprovando o projeto de lei que deixa de ser, então, uma vez aprovado no plenário deixa de ser um projeto e passa a ser lei. Isso tudo é um passo muito real em relação à importância dessas profissões. É importante que vocês saibam, que vocês acompanhem e, quando o projeto estiver para ser votado em definitivo no plenário, quem puder se fazer presente na galeria, eu tenho certeza que você vai estar fazendo parte de um momento histórico na vida dos profissionais, de vocês profissionais, que vai ser o dia de aprovação, onde vai virar lei essa instituição de comemorarmos juntos o dia estadual do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional a cada ano, todo dia 13 de outubro. passo agora a palavra para a doutora Luciana Cristina dos Santos, se faz presente, professora da Faculdade de Medicina da UFMG e médica do Hospital das Clínicas, representando aqui todo o corpo do Hospital das Clínicas. Muito, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. que agradeço. Boa tarde a toda a audiência. Boa tarde aos servidores da casa, trabalhando aí para que as coisas aconteçam. Agradeço o convite. Eu fui primeiro anunciada como professora, porque a gente é isso a vida inteira, uma vez que faz essa escolha. Mas eu vim hoje aqui a convite da casa, representando o Hospital das Clínicas. como médica, professor da faculdade, eu não tenho formação em neurologia, em neuropediatria, eu sou clínica, mas eu atuo na gestão do hospital há muitos anos, em torno de 10 anos que eu estou lá na gestão, participando, então, da organização para assistência a pessoas com deficiência, é uma vocação do Hospital das Clínicas, que é um hospital público, federal, de ensino, onde a gente faz formação de médicos, mas de equipe multi, de físio, de fono, foi citado anteriormente que nós temos alunos aqui do curso da medicina, desculpa, do curso da UFMG e de outros cursos em físio e acredito que T.O. também. Então, o nosso trabalho lá, nós somos um hospital com 96, comemorando agora essa semana, 96 anos de vida, desde o início, trabalhando com doenças raras e com pessoas com deficiência, assistência a essa população, com ensino, pesquisa e extensão, muita pesquisa na área de neurodesenvolvimento neuropsicomotor, é um forte da instituição, e nós estamos sempre dispostos a colaborar, é o nosso serviço, esse hospital se presta a isso, à população de Minas Gerais, não só de Belo Horizonte. Nós fomos formalmente credenciados como centro de doenças raras em dezembro de 2022, e esse ano a gente teve inclusive uma ampliação da triagem neonatal para atingir esse ano a atrofia muscular espinhal, então, já ao nascimento, quando faz o teste do pezinho, o bebê descobre, agora tem essa oportunidade de descobrir se ele tem a condição que favorece a manifestação clínica dessa doença. E o Hospital das Clínicas é quem está recebendo todos os pacientes do Estado que têm esse exame positivo. E, felizmente, vendo a diferença que faz de um trabalho conjunto, coletivo, dentro de um projeto de planejamento de saúde pública para cuidar disso desde o começo e tratar, identificar e tratar em tempo oportuno para que não ocorram perdas, para que os ganhos comecem desde cedo, quando eles, de fato, vão ter impacto na vida da pessoa, na independência e na autonomia. Então, é um prazer estar aqui, eu vou ser breve, porque aqui eu estou mais para ouvir e aprender. Acho que um grande desafio que todo o Estado de Minas Gerais, num olhar para a reabilitação, que é o campo de ação desses profissionais que hoje nós estamos aqui para falar deles, terapia ocupacional, fisioterapia, nesse contexto, eu acho que um grande desafio, proponho, a gente discutir, trabalhar, quando a gente fala de doença rara, a gente pensa que a gente deve ter grandes centros de referência para concentrar esforços e recursos, tanto assistenciais quanto formativos, porque são doenças raras. Então, vamos concentrar os esforços para que isso surta um efeito exponencial. Por outro lado, a gente precisa procurar onde é que está essa medida do meio, esse caminho em que a gente possa capilarizar o que vem um pouco depois, ou junto e um pouco depois, que é a reabilitação. Então, eu acho que a reabilitação, a gente tem que pensar diferente e pensar em estratégias dentro do Estado para estabelecer centros, não só aqui em Belo Horizonte ou em poucos pontos de atenção, mas múltiplos centros para a reabilitação desses pacientes. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem que enfrentar, pensar, trabalharmos juntos em alternativas para que isso aconteça. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, estar aqui representando o Hospital um orgulho para mim, como servidora pública e participante, atuante há 30 anos como profissional do SUS. Bom trabalho para todos nós. Obrigado. Muito obrigado, doutora Luciana. Acho que pelo que eu observei, fiz umas anotações aqui, e aí eu gravei aqui três pontos que para mim são muito importantes e que eu compartilho que é como a senhora disse. Primeiro, a gente trabalhar em projetos enquanto saúde pública, enquanto política pública. Depois, a gente entender que esses projetos enquanto política pública, como que eles impactam de maneira decisiva na autonomia e na independência dos assistidos. E agora, como último ponto, essa questão do grande desafio que é construção, proliferação, distribuição, não de grandes centros de reabilitação, mas de centros de reabilitação pelos quatro cantos deste estado continental, que é o estado de Minas Gerais, com regiões muito, muito diferentes uma da outra. A gente fala de Triângulo Mineiro, é muito diferente falar da Zona da Mata, quando a gente fala da região do Vale do Rio Doce, é muito diferente falar do Vale do Mucuri, é muito diferente falar do Vale do São Francisco, muito diferente falar do Sul do Estado de Minas Gerais, enfim, é esse olhar de maneira muito peculiar e com essas distribuições e criação desses centros de reabilitação que a gente vai oportunizar de maneira bem definitiva o tratamento adequado a esses pacientes. se vocês profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais é que tem a missão a vocação de dar essa sequência no tratamento que é o da reabilitação e muitas vezes a longo prazo durante muito tempo ou que muitas vezes acompanha o paciente ao longo de toda a sua vida. eu hoje a Denise que é a fisioterapeuta e o Del que é o terapeuta ocupacional que assistem o meu filho Dimitrios desde o seu nascimento então já tem 15 anos pro Dimitrios eles são a tia Denise e o tio Del hoje já fazem parte da nossa família eles não são apenas um prestador de serviço eles não são apenas um profissional que presta um serviço ao Dimitrios não hoje eles são membros da família fazem parte do cotidiano do Dimitrios são conselheiros puxam a orelha do Dimitrios quando é preciso e eles enfim essa é uma oportunidade que muitos dos senhores e das senhoras enquanto profissionais eu tenho certeza que vocês vão vivenciar no exercício desta profissão vocês vão criar vínculos que vão muito além de uma simples prestação de assistência vocês vão vivenciar vão experimentar e um dia vão lembrar olha aquele deputado falou isso e não é que é verdade eu estou experimentando isso que ele falou que ele experimentava falar com o filho dele com a família dele então muito obrigado doutora Luciana Cristina vou passar agora a palavra para a Thalita Carla especialista e doutora em neurociências bom muito obrigado boa tarde a todos é uma honra poder participar aqui porque a gente sabe que é um momento muito importante pensando aí em todo o nosso público de pacientes e famílias que podem se beneficiar das ações que a gente vem traçando ao longo dessas atividades bom então como já foi colocado eu sou doutora em neurociência sou fisioterapeuta sou especialista na área de fisioterapia neurofuncional na área da saúde da criança e do adolescente e ao longo da minha trajetória venho sempre entre o meio da clínica prática clínica e também desenvolvimento de pesquisas científicas ao longo então dessas pesquisas uma que eu queria chamar atenção aqui para a nossa discussão hoje é uma recente que o grupo de pesquisa do qual eu faço parte vem desenvolvendo em parceria com a UFMG e uma instituição privada que é o grupo TREM então esse grupo de pesquisa ele fez um rastreamento de quais são as principais demandas funcionais de famílias de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento no país então assim a gente tem dados com relação a paralisia cerebral a síndrome de Down mielo-meningocele e também com relação ao transtorno do espectro autista então assim as principais condições aí de saúde que vem tomando essa atenção com relação à população dos transtornos do neurodesenvolvimento e bom o que a gente vem observando dentro é claro da fisioterapia a gente já verificou aquele padrão perdão da paralisia cerebral a gente verificou um padrão de uma alta demanda por questões motoras atividade de vida diária como terapia ocupacional aí falou muito bem as crianças com paralisia cerebral com síndrome de Down tem uma grande demanda com relação às atividades de vida diária agora quando a gente traz esses resultados para o autismo que é onde eu tenho concentrado a minha linha de pesquisa mais atualmente esses resultados são um pouco mais surpreendentes normalmente quando a gente pensa numa criança ou num adolescente com autismo e até mesmo se a gente for levar em consideração os critérios de diagnóstico do DSM-5 a gente vai pensar nas questões relacionadas à comunicação e também a questões comportamentais e aí quando a gente começou a rodar esses dados o que nós encontramos as principais demandas tinham demandas comportamentais que foram agrupadas dentro das funções das funções mentais principalmente para as crianças com autismo nível 1 mas quando a gente analisa as três principais categorias as AVDs estavam presentes em todas todos os grupos de crianças então isso para quem está na prática clínica pode não parecer surpreendente mas qual é a ênfase que é dada no dia a dia quando a gente por exemplo na minha graduação que não é tão recente mas eu quase não vi nada sobre autismo na verdade eu saí de lá praticamente sem a minha formação sem saber o que é o autismo tinha uma breve noção ali bem distante da real condição e pelo que eu converso com alguns colegas apesar disso não são em todos os centros universitários mas parece que essa realidade não mudou muito então a gente sai dos nossos cursos às vezes com uma carência dessas informações na terapia ocupacional já é diferente eles têm uma maior formação mas na fisioterapia acho que a gente está precisando se engajar mais com relação a esse movimento e aí quando a gente pensa nessas alterações que estão relacionadas às AVDs muitas delas quando a gente faz aprofundando essas análises estavam relacionadas também a alterações posturais de motricidade grossa e motricidade fina e aí a gente vê qual o nosso papel quando a gente fala tanto sobre a equipe ser multi interdisciplinar cadê o fisioterapeuta despontando nesse grupo clínico então a gente tem que trabalhar muito e essas alterações motoras no autismo elas estão sendo cada vez mais documentadas na literatura então foi feito um levantamento no estudo dos Estados Unidos com mais de 11 mil participantes e aí eles aplicaram uma escala em que pelo menos 87% das pessoas que foram avaliadas apresentavam uma alteração motora todas essas pessoas elas estavam em processo de reabilitação ou intervenção no entanto quando foram consultadas as fichas com relação às avaliações anteriores apenas 15% dessas crianças estavam como crianças e adolescentes que havia sido feito um levantamento por parte dos profissionais da área da fisioterapia e da terapia ocupacional como pessoas com alterações motoras então assim a gente vê que há uma discrepância com relação ao diagnóstico à intervenção que está sendo ofertada então isso chama muito a atenção muitos movimentos vêm sendo feitos a partir da publicação desse estudo mas é algo que é muito importante a gente trazer porque as pessoas com autismo frequentemente elas apresentam alterações da motricidade grossa da motricidade fina alteração do equilíbrio controle postural e isso por si só repercute nas atividades do dia a dia sobre diversos domínios e o que a gente tem que também se alertar é que não só dentro de um domínio motor pensando claro que na funcionalidade mas também a motricidade ela impacta muito na nossa interação social e é o problema digamos perdão falar problema mas é assim é onde está ali a meta da família em muitos casos também é essa questão da interação social e a motricidade ela tem sido mostrada cada vez mais como sendo um fator que vai impulsionar essa interação social o que antes a gente estudava enquanto aspectos puramente cognitivos dentro não só do autismo mas da deficiência intelectual hoje tem sido referenciado na literatura como a cognição motora porque muitos aspectos da nossa cognição eles derivam da nossa experiência com o ambiente que é dado através desses aspectos motores através da nossa experimentação de que ali é a cadeira ela serve para sentar como que eu vou fazer aquele eu vou executar o meu ato motor e aí envolve o planejamento e não só a gente executar o ato motor é importante mas o planejamento também e dentro dessa população a gente está vendo que planejamento motor ele pode se encontrar deficitário que é onde também as nossas profissões vão atuar então são várias observações que a gente vai fazendo que a gente vai juntando as pecinhas do que vem sendo descoberto e que a gente vê o quanto que a gente é importante para poder não só beneficiar aspectos puramente motores mas também extrapolando esses ganhos para questões de interação social e se a gente tem uma boa motricidade a gente interage bem com os nossos pares com certeza o nosso desenvolvimento dentro do ambiente escolar e também pensando lá no futuro na nossa vida profissional isso tem impacto e por que a gente vai ter um olhar diferente com os nossos pacientes então acho que o principal recado que a gente queria trazer e aí pensando também nas discussões da comissão de fisioterapia no autismo da qual eu faço parte com o Crefito é justamente pensar repensar o nosso olhar enquanto profissional para esse público e aí expandir a nossa atuação e poder beneficiar cada vez mais os nossos pacientes dentro de um olhar integral para o ser humano bom, é isso muito obrigada Alita, quando você falou sim, é isso parece que é só isso não, é isso tudo não é só isso não, é isso tudo você trouxe aí informações muito valorosas e é o que você disse a formação lá quando você se graduou você disse sair da graduação sem o mínimo de conhecimento por exemplo sobre autismo você verbaliza hoje não hoje a gente de maneira assim que já muito avançada isso é o que eu disse anteriormente já avançamos mesmo ainda tendo muito a avançar mas felizmente hoje a gente já discute as doenças raras a gente já discute todos esses transtornos que fazem parte do nosso dia a dia de maneira muito mais natural no sentido assim a gente hoje vivencia isso no nosso dia a dia entendemos a importância desse debate e eu sempre digo a Assembleia vem tendo um espaço muito privilegiado na discussão desses diversos desafios que nós precisamos enfrentar isso vale dizer vai muito da direção da casa e o atual presidente deputado Tadeu Filho é muito sensível vem avançando com propostas e com ações concretas agora oportunizando vagas de emprego para pessoas com deficiência inclusive com deficiência intelectual aqui nesta casa e eu lá atrás conversando com o presidente me pautando numa experiência já exitosa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que oportunizou vagas de trabalho para pessoas inclusive com deficiência intelectual falei com ele o presidente essa casa aqui quando nós tivermos a oportunidade de conviver no nosso cotidiano com essas pessoas nós vamos aprender muito com elas e o dia a dia vem provando isso então nós aprendemos a cada dia vamos aprender cada vez mais como nós sempre dizemos essa casa aqui funciona graças a qualidade dos seus servidores graças a todos que compõem o corpo eu estou aqui com mandato e o meu mandato é passageiro e em algum momento eu não estarei presente nessa casa mas os servidores continuarão aqui e eu tenho certeza que essa iniciativa e esse passo concreto de oportunizar vagas para pessoas com deficiência intelectual que já é um passo concreto e real nessa casa ele nunca mais vai deixar de fazer parte do nosso cotidiano é algo que chegou que chegou para ficar parabenizo aqui na pessoa do presidente Tadeu Filho toda a mesa diretora todos os meus colegas deputados e deputadas porque é uma conquista de todos então muito obrigado pela sua contribuição doutora Talita Carla quero passar agora a palavra para você Aline Castro que já é uma colega uma amiga uma pessoa muito frequente nos nossos debates com a sua experiência de vida com o seu empenho seus estudos a sua dedicação quanto especialista em política pública é com muita satisfação e uma honra que eu passo a palavra para você obrigado pela sua presença obrigado deputado boa tarde senhoras e senhores eu sou Aline Castro eu tenho 30 anos e eu tenho atrofia muscular espinhal tipo 2 mais conhecida como UAMI e ter uma doença rara significa frequentemente ir a um médico ir a um profissional de saúde e ver o medo estampado no seu rosto porque ele não sabe qual conduta adotar perante esses pacientes e isso não é porque nós temos doenças raras e somos poucos pelo contrário nós temos sim uma doença rara mas nós somos milhares e isso acontece porque falta conscientização falta investimento em ciência e saúde falta disponibilização e capilarização de serviços e a deficiência ela vem de uma história que ela era vista como doença portanto precisava de cura e ao longo do tempo esse modelo foi sendo atualizado e hoje se compreende a deficiência como fatores biológicos psicológicos e sociais e as nossas limitações são expressas nas presenças de barreiras porém essa teoria ainda não anda unida com a prática e eu digo isso porque eu já fui desaconselhada por diversos profissionais da saúde a fazer fisioterapia porque eu não tenho a possibilidade de reabilitar de andar e aí a gente pode se perguntar o que significa reabilitação a reabilitação é na sua essência o andar o sucesso da fisioterapia ele é medido do indivíduo comparado a ele mesmo ou desse indivíduo com deficiência comparado a um indivíduo sem deficiência e eu tive a sorte eu sempre fiz fisioterapia a minha vida toda só que eu sei que eu sou exceção e acerca eu tenho 30 anos como eu já disse acerca de 10 eu encontrei uma profissional que enxergou a linha antes da atrofia muscular que enxergou e focou nas minhas potencialidades e não nas minhas dificuldades então hoje por exemplo eu faço muito mais coisa do que eu fazia há um tempo atrás e isso me dá uma independência que as pessoas não conseguem imaginar então por exemplo antes eu não conseguia sustentar o meu pescoço então qualquer rampa que eu descia a minha cabeça tombava e eu não conseguia voltar eu sempre precisava de alguém comigo porque eu tinha medo hoje eu não tenho medo de nenhum morro de BH então esses movimentos significam para a gente autonomia e independência então todo e qualquer paciente vale a pena para vocês profissionais e futuros profissionais da fisioterapia da terapia ocupacional saibam que o papel de vocês vai para além dos consultórios vocês são essenciais na luta contra o preconceito na luta por acesso e a mão de vocês significam esperança para cada paciente que vocês tocam e por último aproveitando que estamos aí na semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla setembro verde está batendo na nossa porta que é o mês de conscientização da luta da pessoa com deficiência eu deixo um questionamento o que tem sido pensado em relação a políticas públicas de garantia de acesso contínuo a terapias multidisciplinares para as pessoas com deficiência e doenças raras muito obrigada Aline muito obrigado pela sua contribuição quero de maneira muito especial agradecer quem está te acompanhando nessa tarde você sempre que vem a essa casa você traz uma contribuição única e eu quando te encontro pelos corredores te encontro nas audiências escuto você o meu coração se enche de uma palavra que você falou gostei eu acho que vocês tem que mudar o nome agora de fisioterapeutas e terapeutas oporcionais para esperança olha a importância que vocês têm a partir da vivência dela da Aline na vida de cada um dos assistidos por vocês vocês significam esperança para muitos esperança de uma vida como ela disse mais independência uma vida com mais qualidade algo muito simples aquilo que a gente tem de maneira gratuita que a vida nos dá o ar por exemplo ninguém aqui está fazendo esforço para respirar ninguém está fazendo esforço está sendo muito natural e aí a gente acaba não valorizando porque é tão gratuito é tão normal mas eu quando eu tive covid fui parar numa UTI com quase 70% dos pulmões tomados porque eu precisava puxava ele não vinha ali eu comecei a entender naquele momento que como é precioso esse ar que agora até então antes de eu falar a gente não estava nem aí para ele é muito natural e a Aline trouxe com essa fala dela essa experiência eu por menor que fosse um declive ou um aclível meu pescoço tombava coisa que para nós é muito é assim é natural e normal a gente não se imaginar com o pescoço tombando mas olha a diferença que essa intervenção essas intervenções ao longo dos últimos 10 anos essas intervenções fizeram na vida dela na qualidade de vida na independência dela e ela falou hoje o Belo Horizonte que é uma cidade extremamente acidentada nenhum morro nenhuma ladeira para mim é sinônimo de medo hoje eu consigo conviver com os aclíveis e declíveis então são essas experiências reais que a audiência pública nessa casa tem como missão e vocação oportunizar aqui nós temos muitas pessoas que estão nos acompanhando através da TV Assembleia do Youtube de um canal são muitas pessoas vão assistir cada uma das falas aqui realizadas em outro momento então o alcance desta audiência pública ela é um alcance muito maior e não para aqui no limiar da porta ou só de nós que estamos presentes e cada uma da contribuição dos senhores e das senhoras aqui presentes e eu me sinto muito orgulhoso de ser o bendito é o fruto nesta mesa que só tem mulheres aqui só tem eu de bendito é o fruto aqui então é muito importante essa essa visão feminina vocês mulheres vocês são muito mais sensíveis do que nós homens vocês têm um olhar muito diferente de nós então muito obrigado pela presença maciça de vocês tenho certeza que nós homens também fisioterapeutas terapeutas ocupacionais também temos a nossa contribuição enorme nesse debate e muito obrigado fiz tudo fiz todo esse discurso fiz questão de fazer essa explanação Aline porque são experiências como essa e de maneira assim o Dimitrios quando ele também conversa com uma pessoa que ele é muito independente e ele fala das experiências dele e eu fico só ouvindo observando acompanhando como ele também demonstra através dessas intervenções que ele vem tendo como que isso está sendo muito importante para a independência dele porque eu como pai o meu sonho é que o Dimitrios seja o mais independente possível é que ele seja o mais autônomo possível e isso vai muito vai além do meu querer mas é muito resultado daquilo que é oportunizado para ele é muito resultado das terapias é muito resultado do trabalho que é feito no dia a dia tem dia que eu tenho pena dele sabia a agenda dele tem dia que é mais lotada do que a minha porque ele tem a agenda com o fisioterapeuta ele tem a agenda com o psicopedagogo ele tem ele tem o jiu-jitsu para ir para ganhar massa muscular ele tem que ir para a escola também para uma escola regular que ele está frequentando dentro do tempo dele e aí ele chega a noitinha por volta de oito horas ele já está desmaiando de tanto cansaço porque a agenda dele é muito cheia e ele também precisa brincar ele precisa também ele virou para mim esse final de semana falou assim o pai falei o que que é celular é vida viu falei é meu filho celular é vida celular é vida tipo assim quando eu fizer alguma coisa de errado você não confisca o meu celular não celular é vida para mim através dele eu me conecto com outras pessoas eu me conecto com o mundo eu viajo eu consigo mandar mensagem eu consigo receber mensagem é a primeira pessoa que me fala que celular é vida eu vou vou passar a ter um olhar diferente mas é bom saber que é muito importante para você então não fico fazendo coisa errada não senão eu confisco viu então muito obrigado tá Aline pela sua participação presença e contribuição passemos agora a uma fase do debate da nossa audiência que é agora eu quero dar início a abertura das falas e o que eu primeiro que eu chamo é o Eduardo pai Paulinelli fisioterapeuta da comissão de assuntos parlamentares do crefito pode fazer uso de qualquer um daqueles microfones ou daqui de cima de onde você se sentir melhor se quiser até da minha cadeira estou bem à vontade aqui deputado muito obrigado e fazendo coro aqui na participação masculina né porque as mulheres aí já deram show e a gente também tem que mostrá-los o nosso valor aqui brincadeiras à parte boa tarde a todos parabéns deputado grego por trazer essa discussão aqui nós profissionais fisioterapeutas terapeutas ocupacionais realmente representamos esperança na vida dos pacientes né professor Léo a todo momento quando a gente recebe um paciente seja qual especialidade de fisioterapia for a gente representa sim uma esperança um anseio daquele paciente em buscar uma melhoria é buscar uma melhoria de função dentro do cotidiano dele assim também é com a terapia ocupacional né falo isso com propriedade de 22 anos de trabalho como fisioterapeuta não é a minha área essa área eu sou da comissão de assuntos parlamentares do do crefito 4 frequento essa assembleia aqui sempre pra discutir assuntos né políticos de interesse das nossas profissões de fisioterapia e terapia ocupacional e já temos comprovado pela fala de todas as mulheres aí fala técnica de todas as mulheres da mesa e um exemplo de vivência de uma colega aí também é que nós somos fundamentais na na saúde e fundamentais na equipe multidisciplinar né professora Carol não podemos deixar de ocupar os nossos espaços e eu fico muito feliz de ver aqui hoje vários colegas fisioterapeutas vários acadêmicos de fisioterapia participando aqui na casa do povo participando de um espaço político porque a gente sabe que é aqui que são decididas as leis aqui que são formulados os projetos e esse ano como um ano de eleição inclusive a gente tem que falar para os fisioterapeutas ocuparem espaços políticos tá gente então fica aqui o convite para a gente acrescentar no nosso cotidiano clínico de consultório no nosso cotidiano de ciência de estudo acadêmico o espaço político também que ele também é necessário para o crescimento da profissão e para oferta de serviços de maior qualidade para a profissão tá muito obrigado boa tarde a todos obrigado Eduardo Paulinelli pela sua contribuição muito importante o trabalho que vocês fazem aqui e vocês que são hoje estudantes da área futuros profissionais e os que já são profissionais muito importante dizer que a atuação do crefito nessa casa é preponderante e determinante no fortalecimento da categoria dos direitos das conquistas de vocês profissionais e essa casa aqui tem representante de todos os setores os 77 deputados representam todos os setores da sociedade tem representantes da educação da segurança pública tem representantes do esporte da saúde e é com muita honra com muito prazer que eu procuro ser um porta-voz de vocês fisioterapeutas e tudo isso se iniciou muito antes de eu chegar a essa casa chegou através de uma convivência muito estreita com o meu atual chefe de gabinete do gabinete regional de Muriaé o Hesclay José fisioterapeuta de profissão foi coordenador do curso de fisioterapia da Faminas em Muriaé e nós aprendemos a conviver hoje ele é o meu chefe de gabinete regional lá em Muriaé então ele que sempre foi um um grande interlocutor incentivador e professor da importância do fisioterapeuta do terapeuta ocupacional dos anseios das angústias e das conquistas que precisam ser realizadas no dia a dia então eu quando cheguei nessa casa eu me coloco à disposição estou aqui para somar ser um porta-voz e fico muito feliz desta audiência ter essa representatividade de vocês nessa tarde como eu disse além desse espaço físico e presencial nós temos também os canais de participação e de interatividade do portal da Assembleia nós recebemos agora há pouco às 15 horas e 42 do senhor Sérgio um pedido para que eu então parabenizasse pela realização da audiência pelo debate parabenizando todos vocês presentes nessa audiência obrigado Sérgio pela sua participação através também do canal de interatividade do portal foi dirigido aqui uma pergunta para a doutora Luciana a pergunta é a seguinte doutora Luciana quem faz a pergunta é Uliana ela cumprimenta boa tarde gostaria de perguntar para a doutora Luciana quais doenças raras podem ser identificadas e ou rastreadas através do teste do pezinho e como é feito o acompanhamento do paciente e da família a partir do resultado caso seja positivo obrigado eu não sei dizer todas as doenças são rastreadas pelo teste do pezinho mas hipotiroidismo congênito é uma delas doenças metabólicas com dificuldade de absorção de determinados nutrientes e mais recentemente que foi incluído a AME e a esquide que é uma imunodeficiência extremamente rara um tipo de imunodeficiência que é muito grave está associada a infecções de repetição esses são os mais recentes e existe uma política ainda de ampliação posterior essa foi só uma etapa da ampliação uma vez identificado isso é um faz com um furinho no pé do neném pinga num papel filtro uma gotinha de sangue e é essa gota que permite que esses exames sejam feitos nesse papelzinho nesse pedacinho de papel isso é feito bem precocemente eu acredito que em média até o terceiro dia de vida esse exame está sendo processado para que haja então resultado esse é o objetivo a triagem ela tem que ser precoce uma vez identificada a família é orientada não só orientada a um contato ativo deste centro que faz o teste com a família se não com a família com as referências de saúde da localidade de moradia dessa pessoa dessa criança desse núcleo familiar então eles são informados que houve uma alteração no exame são chamados e vão para uma consulta uma avaliação clínica nem toda alteração isso é importante dizer que nem toda alteração do teste do pezinho é igual a uma doença então é preciso que depois que tem essa alteração identificada seja feita uma avaliação clínica e eventualmente outros exames laboratoriais para além do teste do pezinho para confirmação então não sei se eu respondi mas é essa sequência os exames que são feitos disponíveis a triagem que é disponível pode ser encontrado todos os exames no site no sítio do Ministério da Saúde maravilha obrigado doutora Luciana tenho certeza que a Wiliana ficou satisfeita com a sua resposta porque por mais que ela tenha dito quais são todos os testes na verdade eu acho que o objetivo era esse mesmo quais são os novos testes incluídos quais são os mais importantes isso é uma demonstração de como que a política pública vem sendo desenvolvida e precisa ser desenvolvida mesmo com muita responsabilidade sobretudo quando a gente fala de doenças raras e todos esses temas que nós estamos abordando quero aproveitar também a oportunidade para agradecer ao Renato Nascimento por favor fique de pé porque senão ninguém vai saber quem é você Renato uma salva de palmas para o Renato Renato é assessor da Casa Civil trabalha diretamente com o secretário Marcelo Aro pai de uma jovem uma menina com doença rara quero também cumprimentar leve o meu abraço ao Marcelo Aro eu acompanho o trabalho dele e um trabalho muito comprometido o pai dele aqui deputado Zé Guilherme meu colega grande conselheiro amigo que eu tenho aqui na casa responsável também pelos temas e debates relacionados a doença rara Zé Guilherme meu abraço fraterno afetuoso respeitoso ao Marcelo Aro diga que eu tenho ele como referência de um homem público combativo em prol dos direitos das pessoas com doenças raras com deficiência por favor Renato muito obrigado sua presença é uma presença real da importância que a Casa Civil hoje através do secretário Marcelo Aro tem e esse olhar muito obrigado muito importante esse debate nós já vamos para duas horas de audiência pública onde nós tivemos a oportunidade de abordar a importância do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional na melhoria da qualidade de vida dos pacientes assistidos eu já tive a oportunidade de dizer do projeto de lei número 8 de 2023 projeto de lei número 8 significa que foi um dos primeiros projetos propostos nesta legislatura que começou em fevereiro do ano passado então desde o início da legislatura é o projeto do ano de 2023 ele é o projeto de lei número 8 então é um dos primeiros é uma demonstração concreta do compromisso que eu disse que eu assumi com a categoria tão logo eu entrei nessa casa e eu saio daqui Aline com aquela palavra de esperança de que ainda nesse semestre nós teremos o dia estadual do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional aprovado para que a gente possa comemorar a cada dia 13 de outubro de cada ano como reconhecimento da importância das profissões quero dizer também que nós temos nessa casa outros projetos de emendas a leis inclusive uma das que eu vejo assim com muita importância é que dispõe sobre a obrigatoriedade de permanência de fisioterapeuta nas UTIs nas unidades de terapia intensiva adulto neonatal pediátrico no âmbito de todo o estado de Minas Gerais no atendimento aos pacientes nas modalidades como eu disse tendo a presença dos profissionais fisioterapeutas 24 horas nos turnos diurnos despertino e noturno perfazendo então essa atenção integral do paciente é também um projeto de uma emenda emenda a lei que já está avançando aqui nessa casa e eu tenho certeza que é algo muito caro para os profissionais é um tema de defesa do crefito junto a essa casa ao governo do estado além não foi abordado aqui mas eu faço questão de dizer também que um tema que nós precisamos nos debruçar sobre ele é em relação a uma questão da definição de um piso regional para os profissionais então contem comigo contem com este deputado como um deputado porta-voz dessas importantes pautas para toda categoria me sinto muito feliz e orgulhoso e honrado de ser um porta-voz de vocês tendo em vista que nós não temos mais ninguém inscrito mas alguém gostaria de fazer alguma palavra contribuição intervenção não havendo e cumprida a finalidade da reunião eu agradeço a presença de todos dos convidados de vocês presentes e convoco aí eu já estou me dirigindo aos demais membros da nossa comissão de defesa dos direitos das pessoas com deficiência convoco os membros para a próxima reunião ordinária determino a lavratura da ata encerro os trabalhos meu muito obrigado a vocês o meu gabinete é o gabinete 236 localizado no segundo andar dessa casa sempre à disposição de vocês não importa o tema seja ele qual for eu já parro do princípio que ele é de extrema importância para a categoria muito obrigado Deus abençoe a todos nós um bom retorno para o destino de vocês que vocês possam retornar com toda segurança muito obrigado pela paciência presença e contribuição de todos aqui na mesa também muito obrigado